Oi gente, meu nome é Nanda Diniz, eu tenho 9 anos e hoje eu vim gravar a música Aleluia da Gabriela Rocha, espero que vocês gostem. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. O mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar por tudo que sou e te render glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Exaltado, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Eu esqueci, desculpa, eu esqueci É do ar, continua Eu esqueci, desculpa, eu esqueci